Deputado Kim, eu passei sete anos a frente do Ministério da Educação, oito se contar como secretário executivo Se você pegar o que foi feito em quatro anos, multiplica por dez, não dá metade do que eu entreguei Em relação a ter sido ministro da educação um dos mais longevos, Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos de educação em quatro vezes E entregar ainda assim a nossa educação nos piores rankings do PISA E por último, senhor ministro, como Vossa Excelência disse Foi ministro por quatro vezes, mas lamento informar que fracassou as quatro Por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República